Cara, eu ficava esperando passar o comercial pra saber o que que ia passar na tela quente, cara. Bons tempos, cara, de ignorância e inocência, né? Gente, mas só uma observação, essas vinhetas da Globo são marcantes, né? Maravilhoso. Caraca, maluco. Gente, eu não vou ficar com o site. Vai, vai. A deputação vou ficar com o Globo. Vai, vai, vai. Vai, vai.